A Lisa é um robô que auxilia na locomoção de pessoas com deficiência visual. Ela identifica os objetos aéreos, ela tem uma bateria, ela tem uma malha de sensores, que são mais de oito sensores, ela tem um sensor que faz o escaneamento simultâneo, ou seja, ela faz o mapa do espaço. Imagine que você estivesse dentro de um escritório e precisasse em uma outra sala, numa segunda sala. Então, você informa para a Lisa, através de áudios, através de voz, você informa, ela segue essa trajetória e segue nesse destino. Além disso, ela tem uma câmera que tem a capacidade de informar para o usuário qual objeto está à sua frente. Então, se por algum motivo ela parar porque encontrou um objeto, a Lisa tem a capacidade de informar ao usuário qual objeto está à frente, se é uma pessoa, se é um vaso de planta. Então, essa é a nossa Lisa, foi eleita as 12 tecnologias mais inovadoras do mundo.